Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem ainda não conhece o meu canal, sejam bem-vindos. Gente, ontem eu fiz uma faxina aqui no meu quarto, tá bom? Pra quem ainda não viu, eu comecei a um quadro de faxinas aqui em casa, tá bom? Onde eu vou estar faxinando aqui, cômodo por cômodo, tá? E vou estar postando aqui pra vocês. Então, pra quem não viu ainda a faxina da sala, vou estar deixando passar aqui nos cards, também na tela final pra vocês, depois que assistirem esse vídeo, correr lá e ver, tá bom? Então, gente, como eu tava falando, ontem eu fiz uma faxina aqui no meu quarto, tá bom? E aí eu gravei tudo pra vocês, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like pra mim. Se você é novo, que ainda não se inscreveu, se inscreve e ative o sininho pra não perder nada aqui do canal, tá bom? Então é isso, meus amores, bora lá pro vídeo! Então, gente, vim mostrar pra vocês a situação que tá aqui no meu quarto. Tá todo bagunçado, a gente vai dar uma faxina aqui hoje, dar uma limpada na janela, ali no berço da Cat, trocar essa roupa de cama do berço dela, limpar tudo isso daqui, o chão tá tudo sujo. Então, a gente vai dar uma faxina aí, bem top nesse quarto hoje, tá bom, gente? Então, vamos lá! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Aí o berço dela já tá limpinho Agora eu vou Dar uma limpada ali na janela Que tá bem sujo de poeira Aí vocês acompanham aí Gente, aqui na minha janela Antes de eu esfregar ela, eu vou jogar uma misturinha aqui que eu fiz, tá? Isso aqui é É do desengordurante, ó Só que acabou Tinha só um pouquinho, aí eu misturei com água, vinagre E álcool, tá? Aí eu vou jogar tudo aqui na minha janela Vou espirrar aqui Vou deixar um pouquinho de molho, aí depois eu venho com a buchinha Limpando a janela, tá bom? Agora, gente Com um pouquinho de água aqui Com detergente E uma buchinha velha A gente vai tá esfregando aí a janela, tá? Gente, eu tô esfregando aqui, ó Como vocês podem ver Esfreguei só essa parte por enquanto E a Cat tá querendo Aqui esfregar, né? Tá me atrapalhando, então vai ficar meio difícil de gravar Até porque a luz aqui é ao contrário Então vai ficar escuro pra vocês verem Então eu vou esfregar toda a janela aqui E depois eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Esfreguei toda a janela Ó Chegar mais de perto pra vocês Verem, olha A cor que tá de terra Que a gente tá aqui Ajudando Agora eu vou enxaguar, gente Gente, acabei de enxaguar aqui Aí agora eu vou tá passando um paninho aqui pra enxugar, tá bom? Janela limpinha, gente Agora Olha esse chão Agora eu vou puxar Gente, eu vou usar esse mope aqui mesmo Que é mais prático do eu estar puxando aqui toda a sujeira com a água, tá? E vamos lá Esse canto aqui está limpo Mais difícil é limpar Esse canto aqui onde tem a janela e o berço Ali tá tudo escascando, gente Essa casa precisa de uma reforma urgente Urgente, pintura, tudo Porque tá tudo Olha ali, ó Tá tudo descascando a parede Então, gente Esse canto aqui já tá ok Janela Agora Vamos limpar aqui, né Debaixo da cama Aqui é bem complicado, gente Porque É É pequeno o quarto pra tanta coisa Tão vendo? Então é ruim você fazer uma faxina assim Lavar tudo Mas Vamos lá Bom, gente Agora vamos passar a cama de volta aí Gente, aquele canto ali Finalizado Agora eu vou vir com um potinho de água aqui E jogar tudo aqui debaixo do guarda-roupa E puxar toda essa sujeira pra cá Aí depois a gente começa a organizar essa parte aqui E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ela toda hora quer Ficar ajudando Então Demora bastante Mas foi assim que ficou A faxina no meu quarto Espero que vocês tenham gostado E A Cat está aqui fazendo arte Mamãe Mamãe não consigo O que você não consegue? Não consigo andar Não consegue andar? Não Sobe Sobe Fica em pé Tem que virar pra cá Lógico que não vai Você está na frente da cômoda Vou tirar Vai Aí ó Você consegue sim Vai Tem que virar E vai dar na parede Dá um beijo Um beijo pessoal Da Aí Então gente Esse foi a faxina do meu quarto Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Aí tá? Se gostou já deixa seu like Pra mim Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Tá? E não esquece de ativar o sininho De notificação Então é isso meus amores Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau